Bem-vindos ao Admito, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e juntas vamos trazer-vos mais um episódio aqui desta Liga BPI, onde trazemos também os protagonistas e ex-protagonistas da primeira Liga Portuguesa de Futebol Femenino. E Ana, hoje, quinto episódio, o que é que temos preparado? Olá a todos, novamente aqui estamos nós para mais uma... Mais um episódio. E bem, e bem, aqui com umas convidadas especiais. Isto é sempre patota. Nós queríamos suspense, mas depois a nossa comunicação mete lá a cara delas. Não vale. Portanto, é uma surpresa para quem nos está a ouvir, não é? Pois. Para a primeira vez. É uma tonta. Pode ser para quem está a ouvir pela primeira vez. É. A rubrica do futebol que ninguém vê, como temos já vindo a trazer, cair e levantar dia após dia, o futebol não é só ganhar, e futebol nas ilhas. Portanto, hoje temos a... Já disse tudo. Hoje vamos viajar para outras bandas, não é? Mas antes disso, não é? Não te safas do teu desafio. Eu tenho que estudar tanto para este exame. Este exame, todas as 15 e 15. Exatamente, todas as quartas-feiras. Passas-me então... Oh, sei bonzinho para mim também. Nosso cronómetro. Passa-me jogar. Eu já tenho que ser aquela pessoa boazinha que deixa passar uns segundos. Tenho que começar a apertar. Vamos a isso? Bora. Ok, então, 3, 2, 1... Bora lá. Qual é a média de remates por jogo na Liga BPI até ao momento? 27. Quem é a jogadora com mais remates na Liga BPI e quantos fez? Chloe Lacazes, jogadora do Benfica, com 57 golos. Ah! Qual a... Qual a média de defesas de uma guarda-redes por jogo? 4. Aposto não sabiam. Quem é a guarda-redes com mais defesas na Liga? Tínhamos aqui... Tínhamos aqui... Isto foi por minutos. A Diana Oliveira com 87 do Albregaria, mas tem a Ana Rita Oliveira do Orienço também com 87, mas tem menos minutos. Siga, siga, siga. Quanto as jogadoras estão inscritas na AF Madeira? 310. 310. Qual é que é o clube com mais jogadoras inscritas na AF Madeira? Este era fácil. Clube de Sport Marítimo. E qual é a porcentagem de jogadoras inscritas na Ilha da Madeira comparativamente com o total nacional? Oi? Fui eu que carreguei sem querer outra vez. Ah, batota! 3%, 3%. E agora, qual foi o crescimento do número de inscritas nos últimos 3 anos na Ilha? Está quase... 197 cresceram quase... Ou seja, há mais de 200 jogadoras quase na Ilha do que há 3 anos atrás. Meu Deus, Ana. Foi 59 e 91. Mostra-me. 59 e 91. Ela ainda me enganou ali com o apito, mas é um safame. Não me enganas. Sou jogadora da bola, pá. Olha, então vamos aqui trazer as nossas convidadas à mesa. Já estão aqui desde o início, mas vamos trazê-las. É a Carolina Ferreira do Amora. E a Thelma, encarnação do Marítimo, veio aqui ao continente dizer-nos um olá também. Muito bem-vindas às duas. Olá. Obrigada. Sejam bem-vindas. Obrigada. E agora vamos aqui esclarecer. Como é que vocês são chamadas no campo? É sempre a primeira pergunta da Marta, não é? É verdade. Que é para não haver aqui enganos. Como é que vocês preferem que nós vos chamemos? É muito simples, Carol. É fácil direto. O básico, Thelma. Thelma, não é? Pois. É vocês, por acaso, é fácil. Thelma e Carol. Olha, vamos começar pelo início. Eu acho que nós hoje, como vocês viram no início, vamos falar de vários temas. E vamos começar, como vocês as duas têm um início muito parecido, que foi na rua. Vamos falar um bocadinho do que é que é isto. Começar o futebol na rua, começar o futebol com os amigos, começar o futebol de forma não organizada, não estruturada e só por gostarem muito daquilo que fazem. Carolina, começamos por ti. Sim, eu acho que o nosso exemplo é o de maioria da nossa geração, das atletas. Nós jogamos ou começamos na escola ou começamos na nossa rua com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. O meu caso foi muito na escola primária. As escolas tinham aquele ringozinho lá no pátio, lá atrás. E os intervalos, as horas de almoço, os tempos livres eram passados lá. E o que é que nós ganhamos, olhando agora para trás, com este futebol de rua, com este futebol tão natural? Eu acho que, primeiro, estamos a divertir-nos, sem qualquer tipo de pressão, e é aí que nasce a nossa paixão pelo jogo e pelo desporto. E depois criamos também amizades que, no fundo, eu acho que é também das coisas mais importantes que levamos do desporto, neste caso, do futebol. Já te cruzaste com alguma jogadora com quem tenha jogado na rua? Sim. Tenho a felicidade de ter, até há bem pouco tempo, jogava na mesma equipa que eu, uma colega minha, a Sofia Silva, ela é também da Medita. Então nós, desde cedo, jogámos juntas com os rapazes, quer dizer, depois fomos também para uma equipa feminina juntas. Depois, pronto, os nossos percursos divergiram-se, mas é uma das minhas melhores amizades e é muito especial. Não, eu também é praticamente a mesma coisa, eu fui lá no bairro, por acaso o meu foi no bairro a jogar com os amigos da infância, que hoje em dia são meus amigos também, e fui lá, tive que pedir a eles para falar com o treinador, para ver se eu conseguia entrar num clube, se tinha, pronto, se eu conseguia jogar futebol com os rapazes que num campo te senti, tive que jogar em Alcatrão, quando jogavas em Alcatrão, o que é que aprendeste? O que é que aprendeste assim de diferente, o que é que trouxe até hoje em dia? Aprendi muita coisa, aprendi tipo, fazia, falando sobre o futebol aprendi passos que não fazia passos, já fazia remates. Era a segunda baliza e bem. Exato, cruzamentos fosse preciso, tipo, aprendi várias coisas enquanto futebol, obviamente. Mas de resto era só remates, para mim é só remates, não é outra coisa. Eu acho que toda a gente sabe na Liga BPI, que nos está a ouvir, que até ele não gosta de rematar, não é? E como é que, isto dos remates é, para aí a tua melhor característica? Toda a gente intitula, vá, da melhor finalizadora até das gerações todas que já passaram em Portugal, não precisas de carregar isso aos ombros, está bem? É só aqui uma frase, mas como é que tu aprendeste a rematar assim? Ou tens algum truque aqui para as meninas mais novas ou mais velhas que querem aprender? Não, não tenho truque. Como é que treinar? Não tenho truque, apenas tinham só uma opção quando era nova. Era a única coisa que eu tinha, que era uma bola de basquete vazia e jogava contra a parede. Tu jogavas com uma bola de basquete? Contra a parede. Porquê? Era a única coisa que eu tinha, nós na escola jogávamos com bola de papel, eu não conseguia isso fazer contra a parede, porque a bola nem me salta de um lado para o outro. Então a única opção que eu tinha era a bola de basquete e ia jogar contra a parede. E era pesado, o problema era esse, era pesado, por isso que hoje em dia eu tenho força. Foi tipo, desde os nove até os doze sempre a fazer isso. Um pé é mais desenvolvido que o outro, se lendo a bola de basquete. O stock de bolas de basquete vão esgotar, nas lojas todas, em todas as vidas a comprar tudo bolas de basquete. E qual era a diferença entre depois a bola de papel e a bola de basquete? O que é que tu aprendias com uma e o que é que fazias com uma? A de papel jogava com equipa. Ok. A de basquete treinava sozinha. Guardavas a melhor sozinha. Exatamente. Para ter lá o meu truque. Melhor ou pior? Depende. Depende. E tu, Carolina? Assim, por menores que aprendeste a jogar de forma não estruturada, vá, que é um treino. Sim. Eu acho que é muito a parte técnica, não é? Nós ali no futebol de rua, há muito, sei lá, muito um para um. Tu estás ali, não tens pressão de ir para cima. Tu gostas de arriscar, de ser criativo. Às vezes, enquanto tens de jogo... Não tens treinador também? Não tens treinador? A dar-te indicações, tu é que mandas em ti. Para cascar. Pronto, enquanto tens de jogo, tens sempre menos liberdade, como é óbvio. E aí, pronto, e perdes um bocadinho dessa criatividade. Se bem que não devia ser tanto assim, eu acho. Mas, o futebol de rua traz muito essa liberdade de seres criativo e de, diz por aí, quando quiseres... Menos medo de arriscar, não é? Sim. Desenvolveres-te a ti próprio naquilo que é o teu talento e a criatividade. E nós, muitas vezes, falamos de futebol e ganhar e vencer e sucesso e sucesso e não é assim. Aliás, futebol dá muito mais vezes pessoas a perder... Primeiro só ganham o campeonato, só ganham uma taça. Portanto, todos os outros não são fracassos, não é? E nós sabemos isso, mas às vezes entramos naquela rotina do que interessa a ganhar e isso não é assim. Não se ganha sempre. E como é que é isto? Vocês representam a Mora e o Marítimo e a época não está a ser tão fácil, se calhar, como gostavam que fosse. E como é que é isto, sem tabus, de trabalhar, chegar ao fim de semana e não conseguir ganhar e ter que, no dia a seguir, ir treinar outra vez? Agora começamos pela Telma. Tem que se treinar outra vez e tem que se dar tudo outra vez. Como é que é isto? O que é que se mete na cabeça para se estar bem todas as semanas? Pai, vou falar para o Mãe porque é o que eu sinto e é o que eu não preciso. Claro, e é isso mesmo. Depois de uma... Imagina, nós jogámos o fim de semana e o Marítimo perde. No dia a seguir provavelmente temos folga. Mas eu na terça-feira já vou com o objetivo de ganhar o próximo fim de semana. O jogo passado já passou, ficou lá. Agora nós temos de trabalhar melhor e fazer muito mais para o fim de semana que vem nós sermos melhores ainda e tentar ganhar. Eu sou assim, eu penso positivo. E quando jogo no fim de semana, perdemos, ok. Vou recuperar na minha folga, tal, ok. O dia a seguir eu vou treinar como nada acontecesse e vou pensar só no fim de semana que vai. Sim, eu concordo completamente. Acho que quanto mais... Claro que temos que olhar para o jogo passado. E também não aconteceram só coisas más, certamente. Há sempre coisas boas que também aconteceram. E as coisas más, olhar para elas, como é que eu posso melhorá-las. Agora, uma coisa é certa. É muito mais fácil ir para uma semana de treinos a seguir a uma vitória do que trabalhar sobre uma derrota. E depois também entramos no aspecto emocional que é muito importante no desporto e cada vez é mais valorizado e ainda bem que assim é. Porque quando tu estás no fundo, é pá, para saís de lá, pá, parece nunca mais vez a luz. E depois derrota, depois derrota, depois derrota, pá, tens de ter um estofo emocional muito forte para ir para terça-feira com esta vontade, com esta ambição de, pá, temos que ganhar o próximo jogo e trabalhar mais, porque se não ganharmos o último jogo, culpa é nossa. E terça e quarta e quinta e sexta temos que... Mas tu disseste aí uma coisa que eu acho que é importante, que é... Há outro sucesso. Mesmo dentro da derrota, há coisas que aconteceram bem. E eu acho que isso é mesmo importante. Acho que é uma parte que as pessoas não veem que o trabalho é feito, desde construir atrás que é guarda-redes, até uma boa cobertura, até um bom carrinho, um bom corte. Tudo isso é sucesso, são pequenos sucessos. E a única coisa que se vê é o resultado final, obviamente. E é normal, é futebol e é jogo e tem que-se ganhar. Mas como é que se torna uma coisinha tão pequenina, que não é tão visível? Como é que se transforma em algo que é tão positivo, que vos faz trabalhar ainda mais sobre isso? E ele é para aumentar a equipa também, não é? Porque depois é mais isso também, não é? Sim, pessoalmente me mexe muito com o nosso psicológico. O meu mexe. O meu mexe muito. Então o quadro da minha equipa deve mexer muito também. Mas vocês fazem algum trabalho também de equipa para conseguir dar a volta a isso? Tem dias, imagina, depois de uma vitória, nós fazemos tipo, seja vitória ou seja derrota, nós continuamos a fazer o mesmo trabalho. Ter-se e sigo a treinar como não acontecesse nada. É o primeiro jogo que vamos ter. Nós só temos que esquecer que isso aconteceu e... Aprender com os erros. Exato. Mas seguir em frente. Exato. Exatamente. Está para trás, está para trás, não podemos mudar, podemos aprender com os erros, podemos melhorar aquilo que já fazemos de bem e siga para a semana a outro jogo e temos que pontuar. Espetáculo. É verdade. Ah, e acaba por ser... Vocês também têm que olhar para a vossa equipa e puxar pela vossa equipa, não é? Vocês sabem que podem estar vocês a lidar se calhar menos bem ou melhor no vosso caso, são as duas mais positivas, parece, não é? Sim. Mas também é o puxar pelos que não são. Eu tento ser um bocadinho essa pessoa por vezes. A Telma está a abanar a cabeça. A Telma está a abanar a cabeça. Não, a Telma. Não, eu não sou tão, tanto positiva. Vá. Mas estavas a passar a imagem. O que é? Mas eu estou aqui e não estou com nada. É, mas isso, pronto. Não, não, não. Não, eu percebo o que a Telma está a dizer, porque como é óbvio, nós estamos lá dentro e sofremos cada vez que perdemos, isso é óbvio. E há que saber sofrer com a derrota, não é? Senão não fazia sentido estarmos no desporto. Claro, todos queremos ganhar. Mas também temos que perceber que o intuito do desporto não é ficarmos ali tristes a sofrer até... Não, o objetivo é pegar e tentar fazer melhor. É pegar nisso e virar, em vez de fraqueza, ser força. E acho que é isso que ela quis transmitir. Por isso é que eu, neste caso no Amora, nós tivemos já duas vitórias para o campeonato, o resto foi o que foi, mas se nós perdermos no treino a nossa alegria de jogar, também não é assim que vamos ganhar nenhum jogo. Então daí a estar a dizer que tem de ser a pessoa que transmite positividade, no sentido de termos de... temos de continuar a trabalhar para dar a volta por cima. E no Marítimo, quem é que é a força a ser líderes quando... Pá, no meu ver, a minha capitã, obviamente. As capitãs é que dão mais... É, vamos lá de outra, ela dá mais motivação, dá mais desconfiança, dá-nos tudo. Para mim, no meu ver, eu acho que para toda a equipa também é, eu acho que é ela. Por isso que decidimos, entre todas, que ela fosse mesmo a capitã. E ela te fez uma surpresa este fim de semana, podes contar? Sim, foi. Pode-se contar. A mim ninguém me disse que não podia dizer ou podia dizer, por isso eu acho que não é o problema. Não, por acaso foi... Ela teve a semana toda a chatear as nossas famílias para fazer um vídeo de motivação e no dia de jogo, na reunião que nós temos antes do jogo, ela mostrou-nos esses vídeos normal, eram as nossas famílias, a motivação que nós temos, mais ainda do que aquilo que é. E pronto, já era... Que bonito, Pâmela, que era para vir todas a chorar. Era para vir todas a chorar. Vite todas a chorar e chorei até... Não parece mentira, mas choro. Não parece mentira. Não, e parabéns também ao Marito e meu Amora por estarem aqui vocês as duas, ao mesmo tempo, a demonstrar que o desporto é muito mais, muito mais do que resultados e competição e é uma competição saudável e ali o IBP é saudável nisto e vocês estão aqui e estão com... Brutal, brutal aquilo que vocês têm a fazer aqui hoje. Às vezes para os outros pode não parecer, mas nós estamos aqui atentos aí. Nós vemos. É, agora vamos entrar aqui na parte mais pessoal. A Marta vai desvendar, vai desvendar os segredos. É verdade, é verdade. Queremos saber aqui mais sobre vocês, já vemos vocês em campo, as pessoas também vemos bem em campo, mas queremos saber aqui um bocadinho mais do que está para lá da Thelma, do que está para lá da Carolina, não é? E começando aqui pela Carolina, sabemos que há todo também um passado aqui também de futebol de praia, não é? Sim, sim também. Portanto, foi rua, praia, relva, rua, relva, praia, como é que... Não, foi rua, relva, barra sintética. E a praia foi... Durante o verão não há futebol, não é? E, pá, eu não consigo estar quieta nas férias. Não consigo. Faz comichão. É, não consigo estar, tipo, numa toalha de apanhar a sola durante muito tempo, sim. E a futebol praia nasceu, como uma brincadeira. Pronto, fomos-nos juntando, fomos jogando. Entretanto, havia uma equipa ali na zona da Nazaré e pronto, e depois houve o primeiro campeonato. Já tinha havido algumas competições anteriormente, mas o primeiro campeonato nós fomos, já tínhamos alguma... Não tínhamos muita experiência, tínhamos de jogar sem qualquer organização, mas jogávamos. E depois participávamos no campeonato, e agora já está a ser uma coisa muito mais séria, e o futebol praia feminino está a ganhar outra organização. E foram campeãs, não é? Exatamente, e nesse ano, no primeiro campeonato que fomos campeãs, fizemos história ao ser a primeira equipa a vencer o campeonato nacional. Pronto, isso deixa-me muito feliz também. O que é que me estás a sentir a principal diferença entre o futebol feminino? Onde jogas, não é? Eu não conseguia jogar isso de praia. Por si eu logo peguei. Primeiro, fisicamente, é... Não vai haver, não é? Então. O que é que dá-se? Três sprints e tens que sair. Três sprints e tens que sair. Ou menos. Não, é muito cansativo, o futebol praia é muito cansativo. Pronto, não é correr na areia. Depois, pronto, é diferente. A bola está no ar. Tecnicamente, não se usam, utilizam os mesmos gestos. O futebol praia é muito mais parecido ao futsal, em termos táticos, do que o futebol em si. Pronto, mas depois é... Traz outra parte do jogo mais alegre, mais de festa, mais... Jogar com música. Tem música. Para o praia, durante os jogos, há música. Que tipo de música é que passa? Pá, não há nenhum género. Eu, por acaso, já joguei futebol de praia. Também já jogaste? Já. Mas foi só onde tornei. Em areia molhada, tu jogaste na areia molhada. Não, não, eu joguei mesmo lá, mas foi um torneio, assim, básico. Mas aquilo aí, imagina, estás na defesa, rematas, tu consegues. Ah, tu és muito bom. Metes no ar. Não, por acaso fazia assim um montinho lá. Durante o jogo e não arrematava muito. Não. Aí já não é sempre para a baliza. Não gostava mesmo de jogar lá, não. Não era o meu... Não é para ti. É a tua praia. Exato. Não, é totalmente. Muito bem. Então, mas continuas? É uma coisa que tu... Sim, sim, sim. Todos os verões agora continuas aí? E também que a seleção criou agora... Foi chamada à seleção. Exato, criou há dois anos. A seleção da seleção do futebol praia feminino. E isso também... Pronto, eu já tinha tido o provadejo de representar Portugal nos escalões de formação. E agora voltar para a praia, embora diferente, não deixa de ser representada no nosso país. Claro. E já há assim muitas equipas, como também a Liga BPI? Como é que está assim mais ou menos? Não há muitas equipas. Acho que é duas séries. Acho que fazem nível norte, sul e norte. E depois há o operamento campeão. Mas é durante um mês e pouco. Pronto, também não dá para muito mais, porque a maioria das atletas ou joga futebol ou joga futsal. Por isso tem que ser no intervalo de ambas. Ok, ok. Então, e como é que passas o teu verão, Thelma? Não é na futebol de praia? Como é que é? Já não passo o meu verão. Ah, depois a seleção. Nem sei explicar. Talvez uma semana de hoje é o meu verão. E é praia. É praia, é uma bola sempre. Lá com os amigos. Praia e descanso também. Mas isso também tem sido uma parte positiva, não é? Sim, é bom. Entre a Liga BPI e a seleção, como é que está a ser a experiência? Não, quem não queria estar no meu lugar? Acho que muita gente queria. Então eu aproveito assim que consigo. Tenho que aproveitar o máximo enquanto estou lá e represento Portugal. Como é que foi esta ida, já que estás aqui, como é que foi esta ida à Nova Zelândia? É uma experiência nova e espero lá voltar outra vez para o Mundial. E é muita coisa diferente, o ambiente é diferente. Muitas coisas são diferentes lá e depois, passado o tempo que nós habituamos. Passa rápido também, parece um avião, passa rápido. No avião é que não passa nada rápido. Pois, acho que não passa nada rápido. Não, o avião, pois, a viagem não passa rápido. Mas lá, lá é um avião. Tu, vimos uma das tuas entrevistas há uns tempos em que dizias que sair da ilha ainda não era uma opção para ti. Não é? Como é que está a passar deste tempo? Isto foi em 2021 que eu vi essa notícia. Passado dois anos, já ponderas sair da ilha, como é que está? Vou-lhe ser sincera. Portanto, sem sair da ilha, pouca gente sabe, porque, obviamente, na ilha não vou ter futuro. Portanto, sem sair, mas não já. Eu acho que tem o seu tempo para isso. Eu acho incrível. Eu acho que o teu percurso é incrível. É um testemunho. Não, é verdade, é um testemunho muito bom. Não há pressa. Não há pressa. Há timings certos. Às vezes não há, mas há. E a Thelma é um bocado disso. É o festejar agarrado ao símbolo, é o amor pelo marítimo, é a capacidade de esperar e de respeitar um clube que a potenciou. E acho que é uma história bonita e toda a gente reconhece isso. A Thelma não gosta de falar e está aqui a meia contrariada. Ela está feliz. Nós pagámos café. Quem está a ver em vídeo e dois sorrisos. Quem está a ver o vídeo e dois sorrisos. Nós pagámos café. Se ela beou ou não, não sei. Mas é, és um testemunho muito bonito também disso, nas ilhas. O que é que tens de sentir? Em relação a, desde o início que começaste a jogar e esta fase agora mais atual, em relação ao futebol, principalmente nas ilhas, e face aos números também que falámos aqui, é uma realidade que já vês também a crescer? Tens notado isso? Estás envolvida, presente? Estou, para ser sincera, estou poucas vezes a tentar as coisas que acontecem na ilha. Mas estou mais na associação que a AF Madeira. Estou mais porque sempre foram toda gente boa comigo, bons treinadores, bons diretores. Todo mundo foi sempre na paz, como se diz. E eu tenho contato, tenho falado, estado com eles, e as coisas estão melhorando, porque na minha altura não era nada assim, vamos ser sinceros, porque imagina, eu estava na seleção, eu ia lá, na seleção da Madeira, treinava às cinco ou às seis, e às outras já tinha outro treino, tipo, era dois treinos seguidos. Mas, então, hoje em dia as coisas estão muito diferentes, mais jogadoras, que o Viana a dizer, está bom, está bom, está bom, menos, está bom, está bom, porque na minha altura tínhamos só três equipas, era marítimo e mais duas, três equipas. Então, por isso que eu digo que é muito, está bom assim, porque na minha altura não era, tipo, nada. Nós temos, eu fui lá, te lembras-te? E vimos, vimos, vimos o crescimento disso, ou seja, eu vi, observei isso também na pele e senti muito que as jogadoras do Marítimo, que foi o clube que nós, que eu acompanhei mais por ser o clube da Liga IP, eles têm muito o eu quero ser a Telma. Tens lá várias jogadoras que quer jogar com o número 10 nas costas, mas só pode jogar uma, não é, por equipa, então é complicado. Há páginas de Instagram de fãs da Telma, que eu vi. Não, mas elas próprias sentem muito essa referência, eu sei que tu não gostas muito de falar sobre ti e desenvolver muito isso, mas eu acho que isso é um bocadinho aquilo que vocês têm que fazer e a Carolina igual, é serem referências para as mais novas, para que elas um dia queiram ser como vocês, que já querem, e queiram atingir patamares melhores, sejam melhores jogadoras. E a importância que vocês têm nisso é incrível, é incrível. E vocês sentem isso um bocadinho? Estão algumas vezes ligadas a elas? Eu por acaso sinto, porque há duas miúdas que eu me dou, tem uma de 8, se não me engano, e uma de 9. Umas miúdas que jogam no marítimo, mas só que jogam com rapazes. Uma delas é que está sempre a acompanhar o nosso jogo, chama-se Diana. Diana, a miúda sempre disse, mãe, eu quero ser, a mãe dela veio falar comigo, mãe, eu quero ser igual à Thelma. E eu, pronto, por acaso até gosto da miúda. Por acaso. Não, gosto mesmo da miúda, porque eu não estava à espera, nunca tinha falado com ela, a mãe dela que vinha sempre, chatear uma maneira de dizer, vinha sempre falar comigo, e diz isto, e sempre que vejo a miúda hoje em dia, se tu vês algum jogo nosso na Madeira, no Canal 11 ou no outro sítio, tu vês lá a miúda sempre a apanhar bolas. A miúda está sempre lá. Nos meus trânsitos está sempre lá, porque ela acaba de treinar e fica lá. Ou vai mais cedo para ver os nossos trânsitos. A miúda está sempre lá. Ela mesmo, por acaso, dei, dou algumas palavrinhas, como, pronto, como qualquer uma pessoa dá, assim, uma motivação, ah, sabes que tens de treinar muito, por mais que custe, tens de treinar para chegar um dia a mais, pronto. A Liga BPI. Como há, são de muitas. Sim, nós no Amora sentimos também o mesmo. E em relação a isto, pegando também o facto de nós somos, eu acho que é uma das equipas de Liga BPI que mais gente, mais assistência leva. A equipa. E é muito também por causa da formação, porque o Amora tem muita formação feminina e elas vão, 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 são apanha-bolas, vão para a bancada, gritam por nós. E muito por isso, não é? Porque nós somos a referência que elas têm, mais perto. Não precisam, claro, também vão aos clubes grandes, mas têm ali também uma referência da Liga BPI e querem ser iguais a nós. E é ótimo. E nós valorizamos muito isso e queremos dar sempre o melhor espetáculo para elas aprenderem e pronto, e para sorrirem a ver-nos jogar. Isso é que é importante. Eu gosto que me trazes sempre essa parte positiva do sorriso, a alegria para o jogo, que muitas vezes é esquecida, não é? Quando há tanta pressão. Por causa dos resultados. De envolver, exatamente, o que é ótimo. É, já no último jogo, foi entre vocês, no último jogo entre vocês, vai em casa do Amora, eu estava cheio, cheíssimo, com imensas medidas e no fim toda a gente a ficar a bater. Vocês também tiveram, o Marítimo também teve apoio, foi incrível. Mas isso, ninguém estava à espera. Na melhor. Na melhor. E continuem a vir. Essas são as boas surpresas. O que é que mais surpresas que a Ana vai trazer agora? Ui, ui agora. Boas surpresas. Tá, tchau. Leandro, Leandro, tenho que parar o relógio, tenho que parar para deixar de contar. Olha, temos aqui duas histórias, vou começar, a Thelma se calhar até contas na primeira pessoa, tu adivinhaste a história que eu ia contar? Não. Aí, olha, vocês não estão a perceber. Já tive melhores, mas tu presenciaste a essa. Foi. Mas eu tenho melhores a querer. Conta, 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 conta. Não, não, vou contar a que tu presenciaste. Estávamos numa ação bonita da Liga BPI quando a Thelma nos presenteia com aquilo. Agora a Thelma vai contar. Não, simplesmente pensava que era uma... Vou ser rápida, mas... Não, conta a que eu queria isso. Estava um lindo dia, pessoal. Olha, calma aí, daí eu pergunto. 60 segundos, 60 segundos para a Thelma. Vai, Thelma, um, dois, três. Não, leva 30 segundos. Simplesmente estávamos a ir para a reunião, quando a Ana ia falar, só que a porta, eu pensava que era outra. Imagina, a porta que era para entrar era esta e a que eu entrei era esta. Não entrei, ia tentar entrar. E foi, cheguei lá, como nada fosse, tentar entrar. E o que aconteceu? Eu era um vidro. O que é que aconteceu? Bati primeiro com o pé, mas tipo, bati e não parei. Continuou a andar. Não, continuei a andar e bati com a cabeça. Não, estavam todas a entrar para o mesmo sítio. Até ela quis ser diferente. Até ela quis ser diferente. Não, mas eu era a primeira. Falei a terceira ou a quarta? Não, não. Eu fui a primeira. Elas entraram primeiro que eu porque eu verei. E elas foram sempre. Eu é que verei, pensando que era outra porta. Sei lá. E o vidro ficou lá a manar o resto da reunião. Imagina eu a falar, mas cadê que o vidro? Ainda ficou lá a marcação na minha testa. A cabeça dela, pum, pela minha irmã. Estava lá no... Aí, foi mesmo uma goa, sai. Ficou um galo. 56 minutos. Pronto, 56 minutos. Está a boa. A Carolina, olha, é assim, eu tive aqui ajuda, obviamente, de várias pessoas. Eu depois ponho nos comentários, depois ponho nos comentários, nos tags, créditos de... E então temos várias, mas vá, vou começar por este. Um jogo de lados francos, em que estava tudo bem, ia começar a segunda parte, e a Carolina Ferreira, de repente o árbitro olhou, contou as jogadoras de lados francos, faltavam duas jogadoras. Uma delas era a Carolina. O que é que será que aconteceu? Aqui no balneário. Ficou-te presa. Fiquei presa, fiquei, fiquei, já aconteceu. Fiquei presa, a porta, tipo... E elas podem nem conversar. Más histórias, eu faço de elite, mas... Foi, pá, eu acho que a porta estava perra, não é bem perra, aquilo... Quando encaixava, ficava mesmo presa e depois não conseguia sair. Eu, pá, depois... Acho que já toda a gente tinha entrado, então eu comecei a gritar, ninguém me ouvia. Se calhar se fechou o árbitro é que deu pela nossa volta. Iam começar o jogo com 10. Também não faz diferença, não é? Quando estás no campo. Antes de entrar do campo elas contam. Exato, e foi aí. Mas eu lembro-me que eu gritei e depois só passado algum tempo é que vieram abrir. Ah, e foi buscar a Carolina. E a Bia, agora vou dar os nomes créditos à Bia, que isto está mesmo a acabar, a Beatriz disse, olha, vá só para saberem que a Carolina é uma pessoa que quando chega ao balneário vem toda chica e pipizinha, um brinquedo e tal, e depois sai do balneário e tem uma meia até aqui. É isso, foi agora. Saia, está toda desgrunhada. É isso, é pronto, é muito simples. A Bia vem comigo, nós chamamos o barco da margem, nós vimos todas de Lisboa para a mora, e eu saio do trabalho às seis e nós combinamos ali no nosso ponto de conta às seis e meia, então eu vou como venho, vou para o balneário e como venho do trabalho. Pronto. Mas depois do treino eu não estou para, vou para casa a seguir, eu não estou para vestir tudo e, pronto, e ela de certeza diz isso porque... Chinelo, chinelo, com meia alta. No último treino não me apeteceu vestir, eu estava com um vestido, não me apeteceu vestir as meias de baixo, então vesti as meias que nós usámos por baixo das caneleiras, para cima das caneleiras. Pronto, e fui com um estilo muito próprio. Manda verão, inverno. Um estilo alternativo. Não, eu não... Eu te imaginei, quando há gelo lá no marito, que é às três e as sextas, eu depois do gelo e depois do gelo e vou tomar banho, eu vou de pijama para casa. Sabe, ah, esses casos lá... Como é que eu não... Direta para a cama. Exato. As nossas fontes não disseram isto. Exato. Não procuraste banho. Mas é um pijama... Não, porque... Vou falhar. Eu só comecei isso a fazer a pouco tempo. Ah, mas as minhas fontes são atuais. Isto é para poupar o tempo, não é? Já vai logo, é só chegar a casa e deitar. Mas já acho que um pijaminha é daqueles tipo... Das crianças? Do... Do... Do Mickey. Olha. Olha que linda. Rosa. Rosinha. E sigam para casa. Só basta xixi. Acabou. Acabou. Entrei à noite, sabe? E assim acho que terminamos bem. Termina. Terminamos bem. Já fechou. Este ponto. Vamos levar para a Nova Zelândia o coisinho, não é? Ah, olha. Isso é que eu gostava de ver. Essas fotos é que nunca chegam cá. Mas pronto. Eu vou trabalhar mais. Fica para outro episódio, não é verdade? Vamos terminar aqui o nosso quinto episódio deste... Admira-te. Todos muito admirados com esta última revelação aqui da Thelma. Mas para quem não viu os anteriores pode sempre acompanhar-nos. Estamos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, na Apple Music. Portanto, estamos por aí. É só ligar e ouvir. Portanto, ficamos a aguardar para o próximo episódio, exatamente. Para vos trazerem mais surpresas destas. Até à próxima. E aí E aí Tchau.